Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta, tamo aqui com o Astroneer Nice Já pousando perto, tem uma bacinha ali A gente tem alguns recursos, amigo Bom, caímos aqui no Astroneer É o seguinte Bom, esse game aqui eu joguei um tempo atrás, joguei a versão dele, Jack Sparrow Pra fazer um teste, porque eu não consegui jogar a versão dele no Steam Em Full HD, eu consegui colocar em Full HD, mexer nos comandos, cara Não sei porquê, na minha máquina não tava conseguindo sair em Full HD Hoje, tamo aqui na área, conseguimos Vamos fazer um gameplayzinho aqui, do Astroneer É, e vamos dar uma evoluída no game aqui Isso aqui também é um game muito interessante Todo mundo fala que lembra No Man's Sky Lembro, até que lembro, mas não é tão assim parecido No Man's Sky Se for analisar mesmo, né Vamos lá, vamos sair da cápsula Ela vai virar uma base É É, e onde É, já vira uma outra plataforma de pouso ali, né No caso, né Aqui é onde você tem oxigênio e onde você salva o game também E você, aqui no início, vamos fazer o quê? É, vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Os pacotes que já veio aqui As missões, né Vamos começar a fazer missões, porque missões é a melhor coisa que tem pra se fazer no game No início, né Já pega isso daqui, a impressora já manda tudo ali, ó Nice É isso aí, amigo Da hora, mano Ó Tem aqui, a gente pode descompactar Aqui, ó Opa Maravilha, amigo Isso aqui é um oxigenador É isso mesmo Acho que é isso mesmo Aí você coloca ele aqui já de uma vez Ó, isso é um mundo muito louco, cara A desolação, mano A solidão Isso aqui é muito, muito doideira, mano É igual no Man's Sky, mano No Man's Sky também é do mesmo estilo É, nesse, nessa parte, né Do, do, do planeta, né É Já que no Man's Sky é procedura Bem procedural É que já tem os planetas também, quiser Fixos, né Bom, aqui é a lista de missões É A gente pode pegar também isso daqui É Examinar Vamos colocar aqui também no chão Ó E a gente pode Opa, não, não Minha mochila agora Não, amigo É Impressora pequena Pega o cabozinho Já liga daqui Onde tem energia Ó Tarefa concluída ali já Esse jogo aqui tem um problema Muito Um pouco meio que Ficado, mano Ele meio que Ele não te pega pelas mãos, não, mano Tipo assim Depois de um tempo Ele vai meio que Você vai ter que se virar Bom, lista de missões aqui Ó, vai pegar mais alguma coisinha Concluído Ah, ó Ganhei uns bytes aqui Tudo é voltado nessa questão aqui De bytes, hein Ó, aqui, ó Amigo Ó Cabos É isso aí, amigo É Bom A gente já pode usar cabos Eu não sei se tem limite, mano Ih, apai Eu peguei e coloquei aqui já Agora eu só esqueci como que remove Ah, tá Aqui Esses cabos aqui é Muito importante Porque você vai Farmar Né No game Ó Vou usar o farmador aqui A gente tem que achar alguns recursos Opa Acho que a gente já pode até achar esses recursos Já de uma vez aqui Vamos ver se a gente consegue achar alguns aqui Diferentes Ó, aqui já achamos aqui já Fica de olho no oxigênio, mano Composto, mano Esse aqui é um dos que mais usa, cara Vamos lá Nice Oxigênio, hein Fica de olho no oxigênio Se não, o bicho pega Vamos fazer o seguinte A gente já pode de uma vez, cara Colocar esses cabos aqui Ah, não, cara Esqueci que tem que acoplar aqui É isso mesmo Não pode ficar aqui, não Tá muito, muito perto Vamos mais pra longe aqui Ah, ele tem um Ranger, né Isso Ó, isso aí, amigo Opa Agora acho que é o T Agora acho que é o T Isso Isso mesmo Nice Bom, aqui tá bom Aqui é o suficiente Já dá pra gente poder Nossa, é muito bonito, cara Olha aí Olha aí Que da hora, mano Sente o drama aí Isso, amigo Ó, passou a ter uma lua Lá em cima Que eu acho que é um planeta É um outro planeta, mano Bom Vamos lá É o seguinte Vamos farmar Lá tem algumas coisas Que você pode É, pesquisar Quer ver, ó Vamos dar uma olhada aqui Opa, meu oxigênio aqui, mano Mas não entendi Eu vou ter que voltar lá na Lá na Vai, enchei Isso Os cabos Né Tem mais ou menos Onde der aqui Isso, tá acabando, hein Tá acabando, amigo Mas não estamos aqui perto Aqui já Tá de boa Acho que dá pra pesquisar Isso aqui, hein Deixa eu ver uma coisa Ó, aqui, ó Amostra de pesquisa Nice Ah, lembrando uma coisa Antes que eu me esqueça Aqui, ó Eu acabei de fazer aqui agora Os cabos Você pode clicar aqui no meio Depois que você pega Esse item aqui, ó Composto É Você clica aqui Ele vai fabricar mais cabos Esses cabozinhos aqui Que é muito importante Pra você poder ir explorando O mundo aqui, né Agora a gente precisa achar agora É, resina, né É, resina se usa muito Eu esqueci Foi uma coisa aqui, ó Ó Tem que explorar Quando você achar um item Desse aqui de explorar Você explora os pinos Os outros pinos também, ó Você ganha bytes Esses bytes aqui É Você consegue É Desbloquear, né As outras coisas Os outros recursos Que tem no game, né Ó, aqui, ó Dá só uma olhada, amigo Eu não conheço muito isso aqui Eu joguei muito Sim, eu joguei a versão Jack Mas É Não cheguei a jogar Por tanto tempo Acho que eu tenho um limite Vou chegar no meu limite De conhecimento Desse game Daqui algumas horas Ali, resina Aquilo ali é importante Vamos levar aqui, ó Vamos levar uns cabos aqui A gente vai colher resina, amigo Opa, pera aí Mano, isso aqui Podia ter uma opção Aqui, né, cara Que mostrasse Eu tenho que ficar virando Quase que toda hora Ou então Eu tenho que manjar Mais ou menos Ah, é aqui É aqui e tal Ah, eu moro aí, ó Resina Importante Acho que isso aqui É o que mais uso no game Vai ser isso aqui, mano Resina E o composto Opa Vou examinar aquilo ali, hein Nice Orgânico aí também Vou ver aqui Ó Já viu Viu aí, né Bora, bora, bora Aí sim, amigo Tem mais aqui? Não tem, não Maravilha Joguinho é top, mano É doideira Bom, é o seguinte Vou dar uma farmada aqui Em off Porque vai precisar Muito mesmo Pra você farmar Ó, tem mais resina ali, mano Então Opa Calma aí É Vou dar um corte E já volto Daqui a pouco, amigo Bora lá Tem mais um corte Tem mais um corte Não tem mais um corte Bom, galera, tem um item aqui Que eu achei aqui, vou mostrar aqui, ó É muito importante você pegar esses itens Ó, por exemplo, esse aqui, ó Vamos pegar ele E vamos levar ele lá pra base Caramba, pesado pra caramba, mano É... O que esse aqui aí tem de pesquisa, mano Tá longinha, amigo Vamos lá, vamos lá Chegando lá também a gente vai ter algumas missões que a gente já fez A gente vai poder desbloquear mais algumas coisas E alguns bytes também que a gente tem aqui, né E a gente já pode É, usar Pra poder liberar novas pesquisas, né Vamos lá, hein Bom, vamos deixar isso aqui por aqui Porque eu ainda não tenho A parada que Que pesquisa isso daqui, né Quer ver? Vamos vir aqui A gente já pode pegar aqui novas coisas Que a gente só fazendo as missões aqui já ganha muita coisa Ó Aí, ó Ó o bytes, ó Maravilha, hein Aí sim, amigo Aí sim, ó Ali, ó Já ganhamos ali um recipiente Recipiente pequeno É, esse aqui eu acho que coloca na ferramenta Se não me engano Peraí, deixa eu ver aqui Peraí Acho que até colocou já Ou não Peraí Recipiente pequeno É, de solo recarregado para uso com a ferramenta de terreno Isso, coloca aqui, ó Aí sim, amigo Nice Agora você consegue É Uma melhoria na sua ferramenta, amigo Ó É meio que Um pouco Um pouco meio que Complexo, né Tem que ficar meio Jogando, né Jogando e você vai Pegando o esquema Mas é legal, cara É bem legal Bom, e esse item aqui Esse item pequeno Menorzinho aqui, ó Porque ele cria Recursos De terreno A partir de terreno Você não vai precisar ficar correndo muito atrás De vários recursos Que você tem que ficar buscando Igual aqui, por exemplo Que resina Ó Nossa, mano Tem um montão aqui, cara Já vou pegar de uma vez aqui Caramba, mano Caramba Opa Tem um outro negócio aqui Vamos pesquisar já Maravilha, amigo Nice Ó Depois tem uns Uns negócios aqui Pra gente pegar É Mas a gente tem que fazer A câmera de pesquisa, mano Acho que a câmera de pesquisa Eu vou precisar de impressora 3D Ó A impressora Mas eu acho que é a impressora maior Se eu não me engano Impressora maior Bom Quebrando muito pouco aqui Eu descobri aqui A questão aqui, ó Eita, caramba Não, não é isso, não, mano Nossa Nobismo A gente tem que É Fabricar A Uma impressora aqui, mano Acho que é impressora Aqui, ó Impressora média, mano Pronto Nice Aí a gente vai poder fabricar A câmera de pesquisa A gente pode pesquisar esses itens Que a gente acha pelo mapa Por mundo afora aí, amigo Ó Não, 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 não Isso Vamos colocar onde, mano Vamos colocar por aqui mesmo Vamos colocar aqui atrás Aqui, cara Ai, ai Caramba, cara Eu tenho uma raiva Quando acontece isso Isso Boa, amiga Da hora, hein Isso aqui eu acho que é Pequeno ainda, não Ah, isso aqui é a média É, a média Bom, eu esqueci do detalhe aqui Quebrando o coco aqui, ó Eita, lasquei Toda hora eu me faço isso, mano Pera aí Eu preciso de uma plataforma, mano Nossa, tentando usar isso daqui Falei, nossa, que viagem Plataforma A gente vem aqui Deixa eu ver se eu Será que eu tenho material Pra poder fazer, mano Aí eu não sei Tem Armazenamento Armazagem média Assentamento de veículo Ok Ó, plataforma Forma Agora sim Isso aqui vai funcionar, mano Nossa, tava quebrando o coco Aqui, cara É, isso aqui é meio Como eu disse Tem que prestar um pouquinho De atenção Vou colocar isso pra cá, mano Fica aqui atrás Aqui Ó, aqui Já vem aqui Você liga o cabo Ó Liga o cabo aqui Já tem energia Aí agora Você coloca a impressora Aqui, mano Aí, amigo Tá aqui na área, hein Bom, agora a gente vai fazer A câmera de pesquisa É E também vai precisar De uma plataforma maior, né Colocar ela, né Ó, câmera de pesquisa Tá aqui Ó, vamos fazer Nice Tá vendo aí Da hora, mano Da hora, amigo É, e a gente também Vai precisar de uma Plataforma maior, mano É, vai ter que fazer E eu acho que eu não Vou ter recurso Pra poder fazer, ó Não tenho Tem uma coisa aqui É Tem que ver uma coisa Por aqui Ah, não consigo Me movimentar agora Então Não, tem que esperar Acabar aqui Caramba Que da hora, mano Aí, ó Olha a paciência Aqui, amigo Vai fazendo aí, hein Bom, enquanto vai fazendo Você pode ir pegando Recursos a mais Aqui, em volta Aqui Ah, porque demora um pouco Isso aqui Porque ainda é Uma das menores Aqui, ainda tem Uma das maiores Vai demorar mais ainda Isso é Da hora, mano Da hora, mano Bom, fabricou aqui Vamos pegar aqui Coloca aqui do lado Amigo Acho que já dá até Pra gente poder Desmontar ela De uma vez Descompacto aí Nice Aí sim, mano Agora a gente tem Precisa da plataforma Não sei se eu tenho Mais recursos aqui Eu acho que eu tenho Tenho Plataforma grande Bom, ó Vamos aguardar aqui Agora também fazer Ah, plataforma grande, mano Vamos lá Vai demorar pra caramba, mano Mas é assim O bom jogo Bom é assim, mano Pronto Terminou Nice Vamos lá, hein Pega aqui É Acho que eu vou Colocar pra cá, mano Vamos colocar de cá, mano O que que dá, hein Maravilha, amigos Agora a gente pega aqui Nossa câmera de pesquisa E pá Plug aqui Vamos precisar aqui Ligar esse cabo Aqui Ah, nice Aí sim, hein Lá vai indo, hein Ó Topzera, hein Bom, agora a gente pode fazer Uma coisa que pode ajudar Também, quer ver, ó A gente vem aqui A gente pode fazer Um gerador, né Ó, recipiente pequeno Um gerador pequeno, ó É muito bom Você fazer um gerador Porque isso aqui também É dar uma Uma agilizada Nas coisas aqui, amigo Olha aí, ó Nice Aí você pega Liga ele aqui Também aqui Na máquina Nossa impressora Aqui, ó Na plataforma Opa, já tá liberando Missão azói aí Já, ó A hora, mano Bom, esse Esse gerador aqui Você consegue pegando Ele é orgânico Então você pode pegar Mato Essas coisas que tem aqui, ó E vai servir Pra você colocar nele Ó Tem muita coisa aqui Aí você pega O itemzinho aqui Na sua mochila É... Isso daqui, ó E joga nele aqui Quando for preciso Preciso Nice Bom, agora a gente vai usar O item aqui Nosso itemzinho Que a gente achou ali Pra gente dar uma pesquisada Nele, amigo Se eu não me engano Eu acho que ganha bytes Também Opa Tem que colocar aqui, ó Acabou a energia, hein Ó Comer orgânico Ó Tá a hora, mano Com o tempo Você vai conseguindo Coisas melhores, né Desbloqueando Nas missões Mais geradores melhores Até geradores Que não são orgânicos Opa, peraí É aqui, mano Deixa eu ver aqui Pressiona Tá ok Se eu me lembro É aqui mesmo, ó Vamos lá pesquisar Maravilha Nice Aí sim Bom, então É isso aí, galera Esse aqui foi Astroner Temos aqui um gameplayzinho Vamos trazer mais gameplay Como eu disse Eu devo fazer lives Pra poder adiantar esses jogos Porque esses jogos São muito grandes Então fazendo lives A gente consegue Adiantar a nossa vida aqui E evoluir O outro jogo Que eu vou trazer aqui É o Planet Craft Vou dar uma adiantada Nele também E é isso aí Bom, então É isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Obrigado por assistir Tamo junto Fui Tchau, tchau 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 Obrigado.